Copa da Argentina em 1978, hein? Essa Copa Argentina foi a campeã, o vice foi a Holanda e o Brasil ficou em terceiro lugar. Mas aí muitos da história vão contar que foi na mão grande dos argentinos, cara. Que a Argentina perdeu essa Copa, não poderia disputar a final, só que mesmo assim eles ficaram campeões. O que vai acontecer aí? A gente já conta sobre a Copa, mas vamos ver o contexto político dessa Copa do Mundo de 1978. Primeiro, em 78 nós estávamos no período da Guerra Fria. E a Guerra Fria na América, depois da Revolução Cubana, deixou os Estados Unidos muito assustados e eles começaram a bancar várias ditaduras por toda a América Latina, beleza? Inclui aí o Brasil, o Uruguai, o Paraguai, o Chile, a Bolívia e também nossos irmãos argentinos. A ditadura na Argentina, ela vai durar um pouco menos tempo que no Brasil. Em 76 ela vai até 83. Videla do Exército, Agosti da Força Aérea, Macera da Marinha, são os caras que juntos, os comandantes de cada um dos exércitos, vão fazer o quê? Vão invadir rádios e TV e decretar um processo de reorganização nacional. Bonito o nome, né? Processo de reorganização nacional. Esse processo extremamente violento contra os grupos de esquerda, assim como no Brasil, se você tivesse um pensamento socialista, você estava, fica quietinho com esse pensamento ou você vai ser expulso do país para não dizer coisa pior, ser torturado. E a ditadura argentina foi extremamente violenta, muito violenta. A população estava muito descontente com essa situação da Argentina. E aí o que acontece? Muitos filhos, muitos argentinos sumiram e então surge um dos movimentos mais importantes desse período da história argentina e que existe até hoje, porque surgiu o movimento das mães da Praça de Maio. Praça de Maio fica em frente à Casa Rosada, sede do governo argentino. E aí essas mães, elas vão até o governo argentino, vão querer falar com quem? Com Jorge Rafael Videla e falar o seguinte, ó, cadê o filho meu que estava aqui e sumiu, cara? Elas pedem até hoje, esse movimento completa mais de 40 anos e você tem ele pedindo até hoje, as mães, filhas, pessoas que ficam da família até hoje, elas vão o quê? Reivindicar a saber o que aconteceu com essas pessoas que sumiram nesse processo extremamente violento e que deixou muita gente descontente. Beleza? Mas muita gente descontente com a questão política, não podia pensar, uma ditadura muito grande. Mesmo assim, a Argentina foi eleita pra sediar a Copa do Mundo. Olha que momento sensacional. O povo descontente, todo mundo triste, preocupado, sumiram muitas pessoas, as mães fazendo um grande movimento pra saber o paradeiro dos seus filhos. O que vai acontecer? A Argentina tinha que ser campeã, cara. A Argentina tinha que ser campeã de qualquer maneira. A ditadura não aceitaria outro processo que não o de campeão da Argentina nessa Copa em casa pra tentar o quê? Acalmar os ânimos do povo. Olha só o que acontece. Era um processo diferente das Copas do Mundo que nós temos hoje, onde você tem a questão de mata-mata, quartas de final, semifinal e final. Você tinha grupos pra decidir quem seria um finalista e grupo pra saber quem seria o outro finalista. E um grupo, pra saber um dos finalistas, estava Brasil, Polônia, Peru e Argentina. Beleza? O que aconteceu? Todos os jogos teriam que ser ao mesmo momento. Então o Brasil jogou com a Polônia, depois jogou com o Peru, jogou com a Argentina e todo mundo foi jogando. A última rodada era Brasil e Polônia, Argentina e Peru. Os jogos seriam no mesmo momento, porque o saldo de gols poderia decidir quem iria pra final. Ah, vai! Esses caras aqui, ó, mudaram o horário do jogo e fizeram o jogo do Brasil acontecer antes do jogo da Argentina com o Peru. O Brasil ganhou da Polônia por 3x1. E aí acontece o quê? A Argentina então entrou sabendo que precisaria marcar 6 gols no Peru e não tomar nenhum. Rapaz, você acredita? Que coincidência! A Argentina ganhou de 6x0 do Peru e passou pra final. E na final ela ganhou da Holanda e foi a campeã. Até hoje, os caras dizem que é muito estranho em cima da hora você mudar o horário dos dois jogos e a Argentina saber quantos gols precisava marcar e aí ela conseguir marcar os 6 gols no Peru. A Copa foi comprada, a Copa não foi comprada, eu não sei. Mas esse título fez com que a ditadura argentina ganhasse um fôlego ainda pra continuar, mesmo com um grande descontentamento populacional. Belezeira? Então, eu vou deixar vocês com algumas cenas aí das mães da Praça de Maio fazendo suas reivindicações até hoje pra saber o paradeiro dos seus filhos. E a torcida argentina comemorando ao mesmo tempo. Um fato muito triste e que nós não podemos esquecer nunca das intervenções militares. Pensa nos dias de hoje, você vai ter eleição. Ditadura militar, a falta de liberdade de expressão que você tinha era gigantesca. Na Argentina, essas mães que iam reivindicar, as primeiras que foram, foram 14 mães. E não podia, na Argentina, nessa época, se reunir em mais, em três ou mais pessoas. Então, as pessoas mães faziam o quê? Se reuniam de duas em duas e ficavam passando pela praça pra reivindicar uma conversa com o Videla pra conseguir saber o paradeiro dos seus filhos. Belezeira? Pensa nisso, se uma ditadura militar vale a pena. Usam lenços pretos na cabeça às mães da praça de maio Choram em silêncio pelos filhos desaparecidos Quem os condenou, quem os levou, ninguém sabe, ninguém viu. Mas essas mulheres não arredam pé da praça de maio Dão as mãos umas às outras e perguntam quase a medo Quem os roubou, quem os matou, ninguém sabe, ninguém viu. Partiram de manhã cedo, foram levados por canos Que encheram as ruas de medo E encheram de dor as mães Sou a Argentina Sou a Argentina Sou a Argentina Sou a Argentina Pusam lenços pretos na cabeça às mães da praça de maio Choram em silêncio pelos filhos desaparecidos Quem os condenou? Quem os julgou ninguém sabe, ninguém viu Mas essas mulheres não arredam pé da praça de maio Música